Sair da poupança é uma decisão difícil aqui pra muitas pessoas e eu entendo. Muitas pessoas que eu conheço e convivo investem na poupança, permitam ele de buscar outros investimentos, porque acreditam que somente na poupança o seu dinheiro vai estar realmente seguro. E fica tranquilo que você também não é o único. De acordo com uma pesquisa realizada em fevereiro, 26% da população investe ali o seu dinheiro na poupança. Isso aqui dá cerca de 52 milhões de pessoas. Então calma que você não tá sozinho aqui nesse barco. E pra acabar com essa dúvida de uma vez por todas, de qual rende mais, eu deixei aqui R$1.000 por um ano em três investimentos. Na poupança, no Tesouro Selic e no Centro de Investimento e Indejiara. E se você não conhece esses outros investimentos aqui, fica tranquilo que os três são bem seguros, eles têm ali o mesmo grau de risco e são todos investimentos conservadores. E calma, eu sei que você pode não conhecer esses outros investimentos, mas eu vou te explicar tudo aqui no decorrer do vídeo. Mas antes, já gruta o dedo aqui embaixo no gostei e comenta aonde você tá deixando o seu dinheiro hoje. E galera, se você é novo por aqui, aqui novo na nossa comunidade, eu te convido a se inscrever no canal pra ter acesso a conteúdo diário e investir melhor o seu dinheiro. E pra você ter uma ideia, o Tesouro Direto, ele é o investimento aqui mais seguro disponível hoje no Brasil. Porque quando investimos ele no Tesouro, estamos emprestando nosso dinheiro pro governo, pro Tesouro Nacional. E ele é responsável pela emissão da moeda aqui do real. Então ele sempre vai ter dinheiro pra te pagar, né? Pra pagar ali as suas dívidas, mesmo que limita mais dinheiro. E falando aqui de CDB, você acaba emprestando dinheiro pro banco. Bem parecendo com a poupança nesse caso. Você conta aqui com a mesma segurança, né? Do próprio banco, mas o fundo garantidor de crédito. Então aqui estamos falando de um investimento que tem uma classe de risco bem próxima ali, sendo na realidade, né? A poupança mais arriscada aqui entre esses três investimentos. Já que não possui o FGC, nem a segurança do Tesouro Nacional. E esses três investimentos aqui, você também consegue resgatar seu dinheiro quando você quiser. Todos os três, eles têm liquidez diária. O Tesouro Selic aqui, ele é uma modalidade de investimentos disponível dentro do Tesouro Direto. E assim como o CDB, liquidez diária e a poupança, ele pode ser também resgatado quando quiser. Se você investir nele, você consegue resgatar ele quando você quiser. Respeitando, claro, algumas regrinhas ali de horário, que eu vou estar explicando pra vocês também no vídeo. E indo aqui pro nosso comparativo, né? Eu montei essa tabelinha pra vocês com os três investimentos. O CDB de liquidez diária, a poupança e o Tesouro Selic. E começando aqui pela poupança. Nos últimos 12 meses, ela teve uma rentabilidade de 7,26%. Investindo aqui, galera, R$1.000, né? A gente teve um retorno de R$72,64. Ela tem IOF, né? Não, ela não tem aqui a cobrança nem do IOF, como também do imposto de renda. Então você não paga ali nenhum imposto por investir na poupança. Ela é isento, né? Desses dois impostos. Tanto do imposto de renda, como aqui também no IOF, o imposto sobre operações financeiras. O resgate, galera, vocês conseguem resgatar o dinheiro de vocês todos os dias. E quanto que rende, né? Quanto que a poupança ali começa a render? Eu tenho certeza que você já ouviu falar ali que a poupança só rende a cada aniversário. Ou seja, a cada 30 dias. Então se você investiu, por exemplo, no dia 20 de janeiro, somente ali no dia 20 de fevereiro, você vai ter a rentabilidade desses primeiros 30 dias. Então a poupança, a gente fala, né? Que ela só rende ali no aniversário. Sempre que é 30 dias da data do seu investimento, você vai ter ali a rentabilidade da poupança. Então a rentabilidade é a cada 30 dias do investimento que você fez e a cada investimento que você faz tem ali um novo aniversário. Então se você faz investimentos recorrentes dentro da poupança, você vai ter várias datas de rentabilidade para cada aporte que você fez dentro da poupança. O resultado final, como a poupança não tem ali nenhum tipo de imposto, a gente teve aqui R$ 1.072,64. O próximo aqui é o CDME de liquidez diária, tendo 100% do CDI. E a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses nesse CDME foi de 12,65%. Atualmente, a gente tem aqui uma Selic alta. Provavelmente ela vai estar caindo aqui nos próximos meses. Mas aqui nos últimos 12 meses, a gente teve uma Selic acima de 13%. Então a rentabilidade acumulada aqui nos últimos 12 meses para esse CDME de liquidez diária foi aqui realmente alta de 12,65%. Investindo R$ 1.000,00 por 12 meses, nós teremos aqui um retorno de R$ 1.126,58. E aqui, galera, eu não vou ser hipócrita, né? Eu queria enganar vocês, não. Essa aqui é a rentabilidade bruta, porque no CDME a gente tem aqui tanto o IOF como também o Imposto de Renda. O IOF, nesse caso, se você resgatar ali antes de 30 dias, ele é cobrado de você de acordo com uma tabelinha regressiva. E o Imposto de Renda, essa aqui é a tabelinha regressiva, né? Aquela ali que quanto maior é o tempo que você deixa ali o seu dinheiro investindo, menor é a líquida de imposto que você vai estar pagando ali em cima dos seus rendimentos. E aqui, né? Como que funciona o resgate dentro do CDME de liquidez diária? Isso aí funciona muito para cada título. Por exemplo, os títulos que têm resgate imediato. CDME do Itaú, CDME do Nubank, CDME aqui do Banco Inter, entre outros, alguns novos títulos ali. Se você solicitar o resgate independente do horário, você consegue resgatar o seu dinheiro no mesmo dia. Alguns bancos, ele vai pedir ali para você D mais um A. Se você resgatou, depois das três horas, você vai ter que pegar seu dinheiro, né? Somente no próximo dia útil. Mas é sempre aqui D mais zero ou D mais um, sendo ali um dia útil, né? Para esse dinheiro cair aqui na sua conta. E se você resgatar, por exemplo, numa sexta-feira, após o horário, né? Que o banco ali está aberto, na segunda-feira esse dinheiro vai cair ali na sua conta para você utilizar ele da forma que você quiser. E o resultado final, depois de investir por 12 meses no CDME de liquidez diária, que é 100% do CDI, foi R$1.104,43. Esse aqui já é o valor descontando o imposto de renda para o período, que foi aqui 17,5%. O terceiro aqui é o Tesouro Selic. E a Selic, galera, ela sempre vai ter uma rentabilidade acima ali do CDI, porque o CDI é atrelado à Selic e ele é sempre um décimo menor do que a Selic. Então, quando a gente está comparando o investimento 100% do CDI, ele vai ser sempre um pouquinho menor do que a Selic. Eu estou mostrando isso para vocês. E a rentabilidade que é acumulada nesses 12 meses foi de 12,75%. E investindo R$1.000 por 12 meses, eu tive um retorno aqui de R$1.127,58. E o Tesouro Selic tem tanto a cobrança do IOF para resgates antes de 30 dias, como também a cobrança do imposto de renda. E o resgate dentro do Tesouro Direto segue uma regrinha um pouco diferente dos outros investimentos. Caso você solicite o seu resgate, a sua corretora, antes das 1h da tarde, das 13h, você vai ter esse dinheiro caindo na sua conta no mesmo dia. Caso você resgate em dias úteis, de segunda a sexta. Caso você resgate após as 13h, o dinheiro vai cair para você no próximo dia útil. E se você resgatar após as 13h de uma sexta-feira, por exemplo, o seu dinheiro vai estar disponível para você na segunda-feira. E tanto o Tesouro Selic como o CDB de liquidez diária, você tem rendimentos diários. Todos os dias você vai ter rentabilidade na sua conta, diferente da poupança que rende aqui somente no aniversário, a cada 30 dias. E descontando aqui o imposto de renda do Tesouro Selic, a gente vai ter um retorno aqui de R$1.105,25. E um resumo para vocês, como que ficou aqui. A inflação nos últimos 12 meses, galera, ficou em 4,51%. A poupança teve um retorno aqui de 7,26%, o retorno líquido de R$1.072,64. Você vai medir aqui em dia diária, a gente tem um retorno líquido aqui, descontando os impostos de 10,66%, de R$1.104,43 líquido aqui, o valor líquido que a gente recebeu. E o Tesouro Selic, 10,84% nos últimos 12 meses, e um retorno aqui de R$105,25. Como vocês viram, a gente tem uma diferença pequena aqui, entre o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic, por conta ali daquele um décimo, que sempre é menor do que a Selic, no caso dos CDB. E como vocês perceberam, a poupança entre esses três investimentos aqui, foi um investimento que teve o pior desempenho, a pior rentabilidade, mas ela ainda teve um retorno que é acima da inflação. Mas historicamente, a poupança não rende mais do que a inflação, e esse aqui é o grande problema, porque no período em que estamos aqui, a Selic está alta, e se você investe na poupança, você sabe que existe aqui dois cenários para calcular a sua rentabilidade. Um quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, e nesse caso a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Mas se você estiver aqui em um cenário, onde a Selic está abaixo de 8,5%, a rentabilidade aqui da poupança é equivalente a 70% da Selic, mais a taxa referencial. Então para fazer uma comparação justa, e não pegar somente aqui um período onde a Selic está alta, vamos pegar de 2017 a 2018, onde a Selic saiu de 7,5% para 6,5%. Será que mesmo a Selic sendo que menor, a poupança conseguiu que performar melhor aqui que a inflação, e o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic? E voltando aqui para a nossa falinha, do final de 2017 para 2018, a rentabilidade da poupança aqui nesse período foi de 4,68%. Investindo R$1.000, a gente teve aqui um retorno de R$46,81. Como ela não tem nem IOF com o imposto de renda, a gente teve aqui o mesmo resultado final, o mesmo retorno líquido de R$46,81. Já o CDB de liquidez diária aqui nesse mesmo período, de 2017 a 2018, ele teve um retorno de 6,36% bruto, então o retorno aqui investindo R$1.000, foi de R$64,64. Isso bruto, a gente tem que descontar o imposto de renda. E o retorno líquido aqui, descontando o imposto de renda, foi de R$53,33. Já o Tesouro Selic, ele teve uma rentabilidade aqui de 6,46%. Então você investindo aqui R$1.000 nesse período de 2017 a 2018, você teria um retorno aqui de R$65,46. Ele tem o imposto de renda, então a gente, de que hora que a gente descontar ele, o imposto de renda, a gente vai ter líquido aqui R$54. Vejando o nosso resumo, galera, como é que ele ficou aqui, né? Nesse período aqui de 2017, do final de 2017 para o final aqui de 2018, a inflação acumulada no período foi de 4,22%. A poupança aqui, ela teve um retorno de 4,68%. O selenamento de equinegiária, 5,33%. E o Tesouro Selic, 5,4%. E aqui vocês já percebem que a poupança, ela quase não conseguiu superar aqui a inflação. E mesmo que ela supere, você teve aqui um retorno de praticamente o quê? 0,46% acima da inflação. Praticamente nada. A hora que a gente bota isso em valor, né? Isso aqui não dá quase nada acima da inflação. Então, o seu ganho real aqui foi muito pequeno. E esse aqui é o grande problema da poupança, né? Quando pegamos aqui períodos maiores. Por exemplo, 2017 a 2023. Observamos que a poupança, ela teve um retorno aqui acumulado menor do que a inflação. Enquanto o CDME e o Tesouro Selic tiveram aqui um retorno maior. Isso significa que se você investisse na poupança nesse período aqui de 2017 a 2023, né? Por 5 anos, você estaria perdendo o seu poder de compra para a inflação. Enquanto ele no Tesouro e no CDME, o seu dinheiro teria um retorno maior, estando assim protegido da inflação. Então, mesmo comparando aqui em períodos onde a Selic estava menor e um prazo aqui também maior, né? Observamos que a poupança, ela continua tendo um resultado menor do que esses dois investimentos. Mesmo descontando, galera, o imposto de renda, tá? Eles ainda teriam aqui um retorno melhor. E por isso que eu falo da importância aqui de você tirar o seu dinheiro da poupança. Eu não tô falando aqui pra você investir o seu dinheiro em ações, fundos imobiliários. Claro que não. Somente trocando aqui investimentos, né? Esse investimento por CDME aqui ou Tesouro, você já consegue ter um resultado melhor e ainda proteger o seu dinheiro da inflação. Quem investe na poupança já tem ali um perfil conservador. Por isso, eu comparei aqui com dois investimentos que são da mesma classe, né? De ativos aqui, investimentos seguros e que vão te proporcionar uma liquidez sempre que você quiser. E, galera, eu espero que com esse vídeo aqui você pelo menos considere tirar o seu dinheiro da poupança e transferir ele pra um desses dois investimentos. Como eu falei, eu não tô falando pra você fazer nenhum tipo de investimento arriscado, não. Mas apenas com essa troca você já vai ter aqui um retorno melhor e ainda acima da inflação. E a dica que eu te dou aqui é, provavelmente o banco que você utiliza hoje pra investir na poupança, ele tem sim um CDME de liquidez diária. Então, se você gosta do banco, confia nele, acredita que ele é um banco seguro, investe por ele mesmo. Só busca aqui colocar o seu dinheiro em um CDME que tenha pelo menos uma rentabilidade de 100% do CDE e ele tenha liquidez diária pra você resgatar seu dinheiro quando você quiser. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, a única coisa que eu te peço aqui em troca é que você curta esse vídeo e comente aqui embaixo. Essa é a melhor forma de vocês apoiarem o canal e claro, não esqueça de se inscrever porque assim você sempre vai receber os últimos vídeos do canal e eu espero continuar ajudando vocês. Até o próximo vídeo, galera!